Então, gente, que tal eu estou? Você fica linda de qualquer jeito, meu amor. O que você acha, Sheila? Se você me encontrasse na rua assim, vestida desse jeito, você ia me reconhecer? Sinceramente, eu acho que não. Que bom. Ótimo. Até eu era capaz de se confundir. Então, tá na hora de eu ter a tal conversinha com o Sérgio Malafate e a Lula, tá? Peraí, e onde é que vai ser a abordagem? Ah, no restaurante que ele costuma almoçar todo dia. Tá, você vai chegar no restaurante e aí? E aí? Ah, eu vou fingir que estou dando mole pra ele. Fala sério. Júlio, tem que ser assim, é faz de conta. É um jeito de jogar com o cara pra ele cair na minha conversa. Vamos supor que ele caia na sua conversinha. Que é uma coisa bem provável. E aí? Ah, a menos que ele seja gay ou casado. Mas casado aí não é, não. Porque eu vi que ele não usa aliança. E se ele se aproximar de você? Aí eu dou um pó no cara. Tá, e se ele agarrar você? Eu não vou deixar, Júlio. Ai, que coisa, cara. Eu não tô entendendo a sua ideia. Júlio, é uma esperança. Ele pode revelar alguma coisa que venha inocentar o Dani e o Rafa. Não, a esperança é muito louca. Você tá desesperada pra inocentar os irmãos Avelar. Esse plano, pra mim, é insano, tá? Pois pra mim, vai dar certo. Minha intuição tá me dizendo que vai dar tudo certo. A minha intuição tá dizendo que vai ser um risco pra você. Pois é, mas eu já tô pronta, né? Tem que ir. Eu vou com você, né? Tá bom. Sheila, cuida bem da minha neném, tá? Pode deixar. Eu vou cuidar dessa princesinha como se fosse minha própria filhinha. Júlia, a mamãe vai voltar daqui a pouco pra poder te dar de mamar no peito, tá? Tá, e se ela começar a chorar... Júlio, eu não vou demorar. Quando é que a Julianinha vai poder tomar a mamadeira? Nem tão cedo, né? Imagina, enquanto ela estiver mamando no peito, a mamadeira nem pensava. Ela é muito novinha ainda, a Julianinha. Claro, ela só tem dois meses, minha filha. No quinto mês, a partir do quinto mês, é que eu vou pensar em dar um suquinho de laranja, assim, na mamadeira, né? Vai ser uma novidade pra ela tomar um suquinho. Ela vai poder provar novos sabores, né? Pode ir tranquila, dona Diana. Tá bom. Olha só, ela tá de barriguinha cheia, tá tudo bem, ela tá ótima. Mas se por acaso ela começar a chorar muito, você liga no meu celular, tá? Tá bom, mas eu acho que ela tá com soninho e vai dormir. Então vamos, né? Vamos. Vamos, cuida com o céu. Tchau, Sheila. Tchau, linda. Fala, cachorrão! Como é que é, Maidora? Como é? Hã? Tiana Alba saiu com a peruca loura. A morena gostosa tá atacando de loura falsificada. É, deve ter ido atrás de um colega nosso do crime. Escuta, corpinho de loura, hein? Corpinho, né? Sabia que a senhora, se não fosse tão marrenta, até que eu queria ela assim, possuí-la, tê-la na minha cama? É. Escuta, não deu pra fuzilá-la, não? Não? Hã? Podia ter acrescentado uma beixa nessa carne morena, hein? Não deu, né? Escuta, cachorrão. Mas tu tá seguindo ela. Tá sob controle, né? Tá. Vou te mandar um braço pra ti aí. É. Pra te ajudar a resolver um serviço, cachorro. Não fiel meu. E o seguinte, de hoje, de Ana Alba, a uva não passa. É. Aí, ó. A arabuca tá armada. Tu, tu, tu vai encontrar com o cachorrão. É. Tu vai acabar de uma vez com esse meu problema. Já é, amigo. Porque eu prometi pra tu. Fogo. É isso aí, rapaz. Veja a hora de mandar uma coroa de flores pra fora. Família, dia, dia, dia. É. Já comigo. Já comigo. Já comigo que a de Ana Alba já era. É isso aí, rapaz. Quero é ver. Porque aquele teu amigo também, Marrentinho, aquele Marrento, aquele que passou, também ficava falando que ia acabar com a morena gostosa. Ia acabar. E aí? Mas, sabe o que aconteceu? Leca de pedi beriba. Eu sei, rapaz. Eu vou te dar real. A gente tentou uma vez. A de Ana tava com a criança no colo e tudo. Só que os homens chegaram e babou geral a parada. Entendeu? Como é isso? Então, cara, vai lá. Vaza, cara. Vão, vaza, vaza. Eu quero dar um basta pra essa morena hoje. E aquele, ó, aquele inspetor, Júlio Caveira, também vai pro sacrifício. E pra mim, comigo, é o seguinte. O policial que não arreda, tá tudo condenado. Tá tudo dominado. Agora, galera, vocês também. Agora vocês tudo. Mas aí, vamos lá. Essa morena é com ela. Aqui. Você, amigo.